Pelas Ambulantes de Psicologia Econômica e Psicanálise. Antigamente, a vida da gente se dividia mais ou menos, antigamente, mas não há muito tempo, em três etapas meio separadas, definidas. Uma primeira que era a formação, criança, juventude, o tempo que estuda, etc., que se prepara para entrar no mercado de trabalho. Daí, o período do trabalho, que a gente passa décadas trabalhando. E, no final, o tempo de aposentadoria, que muita gente entendia como, finalmente, a época para aproveitar a vida. Mas isso vem mudando. E hoje, não apenas com a longevidade maior, mas com todas as condições de vida que nós temos, estas três etapas estão se sobrepondo. Então, a gente tem que se dedicar à formação a vida inteira. A gente tem que trabalhar até o fim. E tomara que dê tudo certo para conseguir e não ficar avariado pelo caminho, sem dinheiro suficiente para se manter, etc. E é bom que a gente, enquanto isso, também seja capaz de ir aproveitando a vida. Então, é como se a gente tivesse que já incluir pacotinhos, momentos de uma espécie de aposentadoria durante a vida ativa, que se mantém ativa para sempre, de preferência. Quem falou isso foi um entrevistado de um documentário nacional sobre o tempo, acho que é o tempo que o tempo tem, uma coisa assim, que está no Netflix. Netflix.